Olá minha gente, bom dia! Hoje vou fazer um vlog aqui bem diferente, né? Chega de arrumar casa, chega de organizar armário, chega de dar faxina em casa, né minha gente? Vamos embora um pouco pra rua também. Hoje a gente tá indo numa loja, num shopping aqui perto de casa, a gente vai ver o terno do lindo. Primeiro a gente vai comprar o terno dele e se Deus quiser no final de semana aí também a gente vai ver o meu vestido. Então vou mostrar tudo pra vocês, a gente vai almoçar no shopping, nós vamos, ó, de moto, porque o carro não tá saindo aqui na minha garagem porque eles estão refazendo a calçada do meu condomínio. Então se você também gosta desse tipo de vídeo, vamos dar umas olhadas assim nas lojas, vamos ver o que tem de novo, dar uma bisbilhotada, né? Dar umas parecidas. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai dando um like aí pra mim. Se você caiu de paraquedas aqui, gostou do canal, não perde tempo. Se inscreve e ativa o sininho pra você ser notificado. Tem vídeo todos os dias, 8 horas da manhã aqui no canal. Então vambora que o lindo já tá tirando a moto, já deve tá lá me esperando. Nós já chegamos aqui no shopping, agora a gente vai almoçar primeiro antes de ir lá ver o terno. O lindo esqueceu o óculos. Olha ele vindo ali, gente. Ai, não dá pra ver. Mas olha que gatinho, meu marido. Olha que coisa mais linda, meu marido. Ai, tá a luz, tá ruim. A gente vai almoçar primeiro, lindo? Vamos. Vou mostrar. Gente, posso mostrar seu terno, lindo? Pode. A gente vai comprar o terno do casamento. Posso mostrar mesmo? Você vai deixar? Depois que eu colocar ele, né? É, claro, né? A gente vai almoçar onde, lindo? Vamos lá. Vamos ver aí o restaurante que tem. Uma fome, gente. Uma hora da tarde e aí a fome tá apertando. Olha que linda, meu marido. Gatinho. Olha, lindo, enquanto a gente espera a comida. Aqui, ó, o terno. O terno é com colete, paletó e calça social. É o cinza escuro. Aí fica assim, ó. Ai, tem que virar aqui, ó. Tá vendo? E esse cinza... É cinza, mas parece preto. Não, mas ele é um cinza chumbo. É a camisa branca e a gravata rosa, mas a gravata na palha vai dar. Tem que comprar a camisa branca também. Tá vendo? É assim, ó. Tá vendo? Olha que legal. Fica bem bonito, né? A gente vai comer aqui, ó, no Montana, que é um comitinho bem simplesinho, igual de casa. E eu tô aqui na praça de alimentação, gente. Tá vazia. Mas hoje é quarta-feira, né? Tudo vazio. Assim que é bom, que eu gosto do shopping. Fala aqui, lindo. Você prometeu que ia fazer um desafio comigo. Olha, larga esse... Já sei o desafio que a gente vai fazer. Nós vamos cozinhar. Só que você que vai cozinhar. Eu vou cozinhar? É. Você que vai cozinhar. Esse vai ser o nosso desafio. Mas eu vou fazer o quê? Não, eu vou tá na cozinha... Eu vou comprar um salmão, então. Não, eu vou comprar um salmão. A gente vai tá na cozinha. E aí, vamos preparar o almoço. E você... E eu... Não, salmão não. É na sua zona de conforto. Salmão, você... 17 é o nosso? Não, o nosso é 24. Salmão é a sua zona de conforto. A gente vai comprar... Você vai fazer carne. Vai temperar bife. Fazer carne de panela. Eu não sei. Vai fazer. Vai fazer pra mim. Mas eu como. Combinado? Próximo vídeo a gente vai fazer. Aí eu fico na cozinha com você. Eu vou te ajudando. Maravilha. Gente, vocês imaginam o que vai sair? Olha só, hein? Vai vendo. Olha, gente, que comida linda. Bem caseirinha. Arroz, feijão. Fraldinha. Batata frita. Olha o prato do lindo. Coisa linda. Super... Ué, eu pedi arroz é grega. O meu não veio. Veio arroz branco. Ah, poxa. Mas tudo bem. Vai. É, esse fica melhor mesmo. Tá escolhendo aqui. Tem que ser o 54 mesmo. É, porque esse não tá muito comprido, lindo. Acho que tem que ser esse. Tá bem legal esse. E você, e assim a gente olhando de perto, mas se a gente olhar na filmagem, na foto, ele dá uma clareada. Tô olhando aqui no vídeo e ele deu uma clareada. É, porque quando você for se movimentar, você vai abrir o coisa aí. Reflexo do... Só que não tem o colete, né? É. E é o preço de alugar, não tem... A gente já vai alugar... É, é melhor comprar. Lindo, pelo amor de Deus, você acha que vai ter aqui? Achou? Eu vou ir no shopping lá, no São Caetano. Gente, aqui não vende nem terno pra ter colete. Tem terno ali. Tem terno ali. Às vezes a casa de uma pernambucona... Mas isso aí é um corte horroroso. Não vale nem a pena. Terno ali. Tchau. Tchau. A gente veio ao shopping e não era pra gastar nada, mas eu acabei achando sapato. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês e umas promoções na Reme, que assim é imperdível. E o lindo também comprou uma sunga pra ele na C&A, mas não era pra gente gastar nada, gente. Era pra gente focar no terno. Pergunta se a gente comprou o terno, ainda não. Aquela velha história, né? A gente saiu pra comprar um terno, voltamos com quatro sacolas. E ainda não conseguimos comprar o terno, minha gente. Porque o terno tem que ter três peças, tem que ter o colete, como eu mostrei aí no vídeo pra vocês. E a gente não tá achando. Mas eu fui nessa loja Tio Gil, que é uma loja muito legal que tem aqui na minha cidade. E comprei, olha, essas capinhas de colchão. Foi R$10,95. Comprei essas capinhas de colchão pra gente poder levar pra praia. Acabei comprando seis. Ou foram cinco, não sei, mas foram essas duas sacolas, ó. Aqui tem três e aqui são cinco. Compramos cinco. Comprei aqui, ó, um vestidinho que eu vou mostrar aqui do lado, na telinha do lado. Olha, esse tecidinho é super mole. Na telinha aqui do lado eu tô mostrando vestida com ele. E ele fica uma graça, do jeitinho que eu gosto. É uma graça, acho que até pra, assim, estação meio... Meio estação outono, né? Ele cai super bem. Até inverno você pode vestir com uma botinha. E pode colocar uma meia calça. Eu amei. Comprei também, olha, essa blusinha. Que eu achei super fofa. Bem verão também. Foi R$69,90. E comprei, gente, um sapato. Ah, comprei também, ó, essa meia calça pra poder usar com esse vestido. E comprei também esse sapato. Que é o sapato que eu tô mostrando aí pra vocês pertinho. Que eu vesti, eu experimentei junto com o vestido. Eu acho que eu vou ao casamento com esse sapato. Eu acho. Não sei se eu vou aguentar esse salto. Mas eu acho que eu vou. E o lindo, na C&A, ele comprou, ó. Deu bem, o lindo. Na verdade, fui eu que vi essa sunga. E ele confia muito no meu bom gosto. Eu adorei essa sunga. Achei, assim, super verão, sabe? E aí ele foi e comprou. Pagou R$20,00 também. Super baratinha. Então, essas aí foram as comprinhas que a gente fez. Que não estava no planejamento. Pra gente fazer. Bom, minha gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Já tomei aquele banho. Já coloquei até um pijaminha. Vou temperar umas carnes. Vou temperar um frango e uma carne ali. Vou deixar marinando. Pra fazer pra amanhã. A conclusão. Deixa eu dar a conclusão aí pra vocês. Nós não conseguimos comprar o terno do lindo. Porque faltou a terceira peça, que é o colete. Então, amanhã a gente vai... Ai, eu tô querendo me encostar aqui. Tô cansada. Porque, gente, olha lá. Tá escuro, já escurecendo. E a gente saiu... Era meio-dia. São mais de seis horas da tarde. Então, eu tô cansadérrima. E aí, a gente vai tentar encontrar amanhã. A gente vai no centro de São Paulo. Vamos ver se a gente consegue achar. Primeiro, eu quero achar o terno do lindo. Porque tem que fazer ajuste. Demora muito mais. E aí, depois eu vou sair a caça do meu vestido. Então, minha gente. Obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.